Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar você aqui para o nosso café. Chega deixando o seu like, mãozinha, que está aqui embaixo, gente, e se inscreva no nosso canal, que é super importante. Azevedo mudou o cenário, não, vim para a sala hoje para fazer um café diferente para você aqui, já estou bebendo já o primeiro gole do nosso café, com notícias ótimas. Você sabia que a nossa folha salarial quase que quadruplicou em relação ao ano passado, informação exclusiva trazida pelo Edmundo ontem na nossa live com o Mundo Ed, eu vou explicar para você. Orediano já está fechado, Capasso muito bem encaminhado, Ivan faz os exames para finalizar hoje a contratação, Jair está tudo certo. Ah, papai, o time vai embarcar para Orlando e nós vamos acompanhar tudo. E quem vai dirigir o time no Campeonato Estadual? Repleto de notícias hoje aqui no nosso Café Vascaíno, hein? Então vamos embora, vamos começar com essa notícia aí, porque Emílio Faro será o técnico do Vasco nas três primeiras rodadas do Campeonato Estadual. A delegação embarca amanhã para a Flórida, onde vai fazer dois amistosos, River Plate no dia 17, dia 21 Inter Miami, o Vasco fica em Fort Lauderdale, que é onde é a sede da 777 Partners, treina lá 14, 15, 16, embarca para Orlando, vai ficar em Orlando, 16, 17 enfrenta o River, 18, volta para Fort Lauderdale, dia 21 enfrenta o Inter Miami, depois volta para o Brasil. E nesse período tem três jogos, o Vasco enfrenta a equipe do Madureira, sábado, depois tem o Aldax e o Clássico com o Botafogo 23. Time alternativo. Quando eu digo alternativo, indico inclusive jogadores que vieram da Copa São Paulo, o Vasco inclusive divulgou isso. O Vasco requisitou alguns jogadores que vieram da Copa São Paulo. Vou até dizer aqui que eu anotei, cadê, 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 já vou trazer para vocês aqui. Ah, Julião, Lucas Eduardo, Marlon Santos e também o Paixão. Bom, já voltaram para o Rio de Janeiro, o Vasco está na segunda fase da Copa São Paulo, joga amanhã diante da equipe do Ibra China, o jogo vai acontecer em meio-dia, 45, e aí esses jogadores já voltaram para reforçar o time que vai jogar os três primeiros jogos do campeonato estadual. Então, o Emílio Faro dirige o time, a relação deve ser divulgada hoje, não será surpresa se alguns jogadores ficarem. Por exemplo, o Paulo Vítor já é certo que fique, foi informado inclusive que ele vai ficar aqui no Rio de Janeiro por até orientação em conselho do Abel Braga, a Arena Cruz Maltina divulgou essa informação. Se ele vai ficar, Julião está voltando, o Edmar viaja com a delegação, com o Lucas Piton. Bom, então já sabemos dois jogadores que vão, Nenê viaja, Alex Teixeira também, Orediano, Jair e Ivan assinando o contrato hoje, também embarcam se tudo der certo, com documentação, visto e tal, com a delegação para os Estados Unidos também. Outra informação, aliás, falando de Orediano, vou chegar aqui para o lado, olha essa foto aqui, rapaz, o barbeiro do cara tirou onda aí, e meteu aí, tapa no cara, cabelo, na régua e tal, e aí, o barbeiro do Orediano foi quem disse que já está tudo certo, ele já botou aí, vai fazer o que, meu irmão? Olha aí, não tem jeito. O cabeleireiro, o barbeiro, que é o nome dele, Valber Barber, foi quem indicou que já está tudo certo, e o Valber furou, todo mundo confirmando. Mas, ontem, o Edmundo, durante a nossa live, disse que uma pessoa que está cuidando da mudança do Orediano tinha dito que estava tudo certo, estava vendo o caso e tal, o Orediano veio com a namorada, veio com os três cachorros, e ninguém viaja com essa tropa toda se não vai ficar. Aliás, uma outra informação trazida ontem, com exclusividade, na nossa live, pelo Edmundo, que o orçamento do Vasco pulou de 3 a 3 milhões e meio, porque oscilava um pouco, durante a temporada, principalmente quando depois vieram alguns outros reforços ao longo do ano, para 12 milhões, é uma folha bem alta. Isso mostra que o Vasco está investindo mais forte para essa temporada e vai chegar, realmente, para brigar por algo grande dentro das competições que o Vasco terá pela frente. Então, essa informação é uma informação exclusiva do Edmundo. O Vasco terá uma folha de 12 milhões, podendo ainda fazer um upgrade, porque, segundo a informação do Edmundo, o Vasco terá um orçamento na casa de 140 milhões de reais para gastar em salários. Então, você fazendo uma conta de 12 vezes 12, são 144 milhões. Claro que pode ter um pouco aí de gordura, porque vem uma outra janela, que é a janela do Campeonato Brasileiro, e outros reforços vão chegar também. Uma outra informação importante, envolvendo o Jair, fez exames médicos ontem, tudo correu certinho, hoje vai ser anunciado o contrato de 3 anos. É melhor, Jair, se acostumando, hein? Não tem conversa afiada, não. Uma outra informação em relação ao Ivan, que já está no Rio de Janeiro, finaliza hoje os exames, assina até o fim do ano. E aí, o contrato do Ivan tem alguns gatilhos, para que o Vasco tenha a obrigação de comprá-lo no fim do ano, caso ele cumpra uma minutagem e tal. Então, o Ivan vai ser o goleiro titular. Tiago Rodrigues ficou, não. Ele renovou. Se pintar algo, o Vasco não vai se opor. Uma outra informação importante, e aí a compra seria de 90% dos direitos econômicos do próprio Ivan. Uma outra informação importante, de respeito à transmissão, a Federação informou que, além da TV Band, canal aberto, Band Esporte é o canal fechado do Grupo Bandeirantes, também vai fazer a transmissão dos jogos do Campeonato Estadual, mas Vasco e Botafogo não. Negociam com a empresa Live Mode, que tem a Casé TV para fazer a sua transmissão quando for mandante. Quando for visitante, aí o Vasco terá a sua transmissão feita por essa empresa de telecomunicação, a TV Bandeirantes. O Juninho está aguardando o visto para poder assinar o contrato com o Orlando City, para integrar o time B, aliás, informação também trazida pelo Arena Cruz Maltina. Então o Juninho que já está seguindo, o Vasco vai para o Orlando, mas essa negociação já foi feita também. O que mais, torcedor? Manoel Capasso, para a gente fechar. O Vasco já entrou em acordo com o Atlético Tucumã, mas falta um detalhe, a forma de pagamento. Os argentinos querem o pagamento em menos vezes. O Vasco está propondo seis parcelas para o pagamento do zagueiro de 26 anos, que vem para ser titular, um pedido do Maurício Barbieri. E aí o Vasco ficaria com o Capasso, Bambu, o Robson Bambu, Léo, Anderson Conceição, tem o Miranda, e aí os garotos tabásicos vão subir, o Eric Pimentel, o Zé Vítor, o Fio Ulisse está voltando de contusão. É o elenco da parte de zagueiros para essa temporada. É claro que se pintar alguma outra oportunidade, na próxima janela. Mas vindo o Capasso, Jair e Ivan, Orediano fica por um 10, que pode ser que não venha nessa janela. Mas para a próxima, dentro do Campeonato Brasileiro. Galera, deixa o seu like aí, hoje cenário diferente, curtiu aqui na sala e tal, quadro do Leonardo Barão, o véio louco da internet. Estamos aqui, estamos aqui contando tudo para você no Fanático Vascaíno e já esfregando as mãos para a viagem. Amanhã, vamos junto com o Vasco para a Flórida e, claro, contando muito com você. Um grande abraço, um ótimo dia. Se inscreve no canal, manda para geral. Aqui é o seu canal, Fanático Vascaíno. Tchau! Tchau!